E aí galera, beleza? Aqui quem fala? É o Guilherme, estou aqui pra margem, um vídeo de novo, um vídeo de hoje, galera, mais vídeo aqui de WorldSock Champions, dessa vez, com a nossa série do Cruzeiro. Então bora, galera, é... Quando vocês saem... Saem hoje... É... Como vocês sabem, já saiu a nova atualização, pera, enquanto isso for, tá jogando aqui as oitavas finais da Libertadores, galera, fora escasso contra o Libertador. Então bora, galera, é... No episódio de hoje a gente vai tentar, né? Passar de face, com o Cruzeiro tentar ir pras quartas finais, que eu acho que não é algo tão difícil. Mas aí galera, como vocês sabem, é... Já tem a nova atualização, né? Com a Conference League e tudo... Eita bosta, é difícil ficar falando coisas aí, tipo... Que eu tenho que falar, enquanto presta atenção, hein? Continuando. Então, galera... Eita, gol. Gol do Cruzeiro, gol do Lucas, galera. Ótimo. Continuando. Como vocês sabem, já lançou a atualização, pelo menos pros betas, e... Da Conference League, né? Aí se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um feed, tentando ganhar a Conference League, mas só pra um time, tipo, muito ruimzinho, sabe? Muito ruimzinho. Aí vocês me falem aí, se vocês querem. Muito ruimzinho, ou mais ou menos, sei lá, né? Porque, tipo, normalmente os times que estão na Conference League são times ruimzinho, né, pô? Ó, 34 minutos de jogo, chance do Libertadores. Chubo até gol. Gol do Libertadores. Gol do César. Que bosta, hein? E é isso. Acaba o primeiro tempo, um a um. Ó, o segundo tempo começa, cinquenta minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Charlton passa pro Serrato. Chubo até gol. Gol do Cruzeiro. Gol do Serrato, galera. Bora. Dois a um. É bom o resultado. Sessenta minutos de jogo e a eleição do Charlton. Poxa, filha. Bora. Infelizmente a substituição contou ali duas vezes, que é uma bosta. Vai embora. Setenta e um minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Chutando. Gol do Cruzeiro, gol do Calcado. De falta. Ótimo. Três a um. É um placar maravilhoso fora de caça, cara. É um placar maravilhoso. Dentro de caça, é só a gente fazer o nosso trabalho ali perfeito, que a gente passa e já tá garantido, basicamente, nas quartas de finais. Ah, só duas semanas, cara. Ainda bem, pô. Ainda bem, tipo, ele não faz tanta falta ser um clube, mas só que é bom ter sempre um cara melhor no campo, né? Então, bora. Jogo agora fora de caça contra o Goiás. Bora, Cruzeiro. Ó, trinta e quatro minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Augusto. Chuta gol. Gol do Cruzeiro, gol do Augusto, galera. Ótimo. Um a cero. A gente abre o placar com um gol de falta. Muito bom. E é isso. Acaba o primeiro tempo. Um a cero mesmo. Bora começar o segundo tempo. E quarenta e nove minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Mas sim, passa pro Serrato. Corri um pouquinho, chuta gol. Gol do Cruzeiro, gol do Serrato, galera. Bora. Dois a cero. Já vai ficando meio difícil pro Goiás conseguir ter uma reação ali, né, pô. Mas ainda tem chance, né. Sessenta e quatro minutos de jogo, chance do Goiás. Olha aí a chance que eu falei. É gol. Gol do Goiás. Gol do Finícius Lopes. Eu falei que Goiás tinha chance. Continua tendo, pô. Ó, setenta e quatro minutos de jogo, chance do Goiás. Tira a saga. Boa. Bora, Cruzeiro. Bora. Oitenta e dois minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Olha o Marcinho. Chuta gol. Gol do Cruzeiro, gol do Marcinho, galera. Bora. Três a um. Já era. Falta menos de cinco minutos pro jogo acabar. E é isso. E... Acaba o jogo. Três a um, Cruzeiro, galera. Ótimo. Somos o líder, por enquanto. Quatro pontos à frente do Flamengo. E bora pro nosso segundo jogo. Primeiro jogo deu três a um na caça do Libertade. Chove agora dentro de caça. E é um minuto de jogo, chance do Cruzeiro. Olha o Augusto. Ai, caramba. Eu fui burro pra caraca, hein. Bora. Bora, Cruzeiro. Bora. Trinta minutos de jogo, chance do... Gol. Chance do Libertade já é gol. Um a zero pra eles. E foi um minuto de eu placar no agregado, né. Três a dois, por enquanto. Quarenta e quatro minutos. Chove, chance do Cruzeiro. Bora. Calcado. Passou pro Cerrato. Chuta, gol. Gol do Cruzeiro. Gol do Cerrato, galera. Bora. E acaba o primeiro tempo. Um a um. A gente vai começar o segundo tempo. E o Libertade tem que marcar dois gols, hein. Tem que marcar dois gols. Se quiser que o Choco vá pra prorrogação. Seiscentos e seis minutos de jogo, chance do Libertade chuta gol. Gol do Libertade. Setenta e um minutos de jogo, chance do Libertade, hein. Ele já ainda acredita que pode. Mas o goleiro cata. Setenta e dois minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Isso pode acabar com os planos do Libertade. Eita, Cerrato driblou o goleiro e chuta gol. Gol do Cruzeiro. Gol do Cerrato, galera. Bora. Dois a dois. Empatamos o jogo. Setenta e cinco minutos de jogo, chance do Libertade. Tira a saga. E aos 90 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Pra marcar o gol e falar que o Libertade tá eliminado. Maxi Mineiro. O Mineirinho da galera passou pro Calcado. Ai, Calcado. Mas não tem problema. Dois a dois. Acabou o jogo. Cinco a três no agregado. Passamos. Então vamos ver quem que passou. São Lourenço. Félix Sáfield. Flamengo. Taler. O Bragantino. Cruzeiro. Santos. Rieferpleit. Os eliminados foram Corinthians. Universidade do Chile. Serro Portém. América de Cali. Independente. O Libertade, né. O Roachipato. E o Deportivo. Antofagasta. Então bora que agora é o jogo fora de caça contra o Atlético Mineiro. E um minuto de jogo, chance do Cruzeiro. Lembrando que o primeiro jogo foi em caça. Sete a um, Cruzeiro chegou. Gol do Cruzeiro. Gol do Marcinho, galera. E o Atlético Mineiro não para de querer tomar agulhado, hein, galera. Sete minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Serrato. Chuta a gol. Gol do Cruzeiro. Gol do Serrato, galera. Sete minutos de jogo, já tá dois a sério. O que que é isso, Galo? Oito minutos de jogo, chance do Galo. E tira a saga. Bora, Cruzeiro. Bora fazer mais uma agulhada aí em cima do Galo. Bora. 24 minutos de jogo, chance do Galo. Olha o Atlético Mineiro chegando aí. Chutou boa, galera. Boa. 41 minutos de jogo, chance do Atlético Mineiro. Tira a saga. 46 minutos de jogo, chance do Atlético Mineiro. Eles querem empate, chuta, gol. Gol do Atlético Mineiro. Gol do Alan. Diminui o placar pra 2 a 1. E bora começar o segundo tempo, hein. 49 minutos de jogo, chance do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai jogando muito melhor por enquanto. Mas até agora só... Deixa pra lá. Dois gols. Empata o jogo. O Atlético Mineiro 2 a 2. E vai buscando aí uma firada, hein. 58 minutos de jogo, chance do Atlético Mineiro. E é isso. E tira a saga. Boa. Bora tentar ter um ataque, né, galera. Pra marcar logo um gol aí. E boa. 68 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Daniel Calcado. Chuta gol. Gol do Cruzeiro, gol do Calcado, galera. 3 a 2. Gente, falta estar na frente, no placar. Que é bom. E tá faltando menos de 10 minutos pro jogo acabar. E bora. E é isso, galera. Acaba o jogo 3 a 2 contra o Atlético Mineiro. Jogo difícil, hein. Jogo foi difícil, hein. O Atlético Mineiro tá em décimo segundo. Nossa. Bora. O jogo agora é dentro de casa contra o Vitória. O time custo no qual tá lá pra zona de rebaixamento. Acho que tá na lanterna. E 6 minutos de jogo, chance do Vitória. Tira a saga. Lembrando, o jogo é dentro de casa. Contra um time que tá lutando pra não ser rebaixado. E a gente é o líder, né. A gente, eu acho, tem a obrigação de ganhar esse jogo. Por enquanto, nada. 37 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Tacou aqui. Augusto tacou pro Serrato. Serrato chuta gol. Gol do Cruzeiro, gol do Serrato, galera. Bora. Muito bom mesmo. E é isso. Acaba o primeiro tempo. 1 a 0 Cruzeiro. Bora começar o segundo tempo. 61 minutos de jogo, chance do Vitória. Boa, goleiro. Boa. 70 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Olha o Maxi Mineiro. Mineirinho da galera. Foi, voltou. Aí correu. Bora. Tacou ali pro calcado. Pegou. Bora. Putz, chorei que era gol. Não, não. Eu não chorei que era gol, mas pensei que poderia. 75 minutos de jogo, chance do Vitória. Boa, goleiro. Deixa não. Ai, fiz merda. Boa, tira a saga. Fiz merda nada, pô. Caraca. Até parece, pô. Tudo ótimo. Tudo calculado. Acaba o jogo. 1 a 0 Cruzeiro. Nossa, estamos 6 pontos à frente do Flamengo. Cara, isso é muito bom. E bora. Joga agora fora de casa. Contra o Atlético Paranaense, hein, galera. 2 minutos de jogo, chance do Atlético Paranaense. Ai, meu Deus. É gol. Gol do Atlético Paranaense. Gol do Matheus Babi. Foi burro. Admito que foi burro. 10 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Adriano. Chuta, gol. Gol do Cruzeiro. Gol do Adriano. Aos 10 minutos de jogo, a gente empata tudo. E ao João, essa é a chance do Atlético Paranaense. Chuta, boa saga. E sim, pô. 14 minutos de jogo, chance do Atlético Paranaense. Tira a saga. Bora Cruzeiro, bora. E acaba o primeiro tempo. 1 a 0. 1 a 0, não. 1 a 1. 47 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Olha o Ken. Ah, Ken. Poxa, Ken. Aí, você bobeou. Com certeza foi ele, não é? Não é culpa minha, pô. Até parece. Não é como se eu estivesse controlando ele, né, galera? Pô, vocês sabem que não. 67 minutos de jogo, chance do Cruzeiro. Olha o Ken de novo. Chuta, gol. Gol do Cruzeiro. Gol do Ken, galera. 2 a 1. Ótimo. E é isso, galera. Acaba o jogo com o gol do Ken. A gente garante a vitória. Ótimo. 3, 6 pontos ainda frente ao Flamengo. E, cara. Sinceramente. Eu vou estar deixando esse jogo. Pro próximo episódio, beleza, galera? Então, no próximo episódio, a gente vai ter as quartas de finais, né? Deixa eu ver aqui se é quartas de finais. Semifinais. Acho que eu me perdi um pouquinho. Semifinais da Copa do Brasil. É, galera. E a Libertadores, as quartas de finais da Libertadores, tudo em um episódio só. Então, o próximo episódio vai ser como? Top. Top, 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 galera. E só um aviso. Amanhã vai voltar os vídeos da série com o Nottingham Forest, beleza? Já que já saiu nova atualização. Eu vou começar a simular aí algumas tempor... A primeira temporada, né? Pra forçar logo desde a segunda temporada. Logo com a Conference League. Tudo ótimo. Então, é isso, galera. O vídeo vai ficando pra aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem o sininho das notificações. Passem lá no canal do Máquina de Futebol. O canal também do 4L. E é isso. E tchau. Tchau. Tchau.